Fala, galera! Eu já pedi a minha forneiria original. Peça sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Sobre essas situações, eu queria saber. Você falou dois caras que são ícones do futebol brasileiro. O que era jogar com o Romário agora em campo? Fantástico, cara. Absurdo mesmo? Absurdo. Sério, eu falo isso de... Eu sempre tive... Eu procurava ter uma percepção, dentro de campo principalmente, em aprender com alguns jogadores. Esses jogadores, principalmente jogadores importantes. E eu aprendi ao mesmo tempo, sabe? Pra mim não foi... A chegada dele, no primeiro momento, causou um impacto. Mas depois, pra mim, foi uma coisa natural. Não tinha timido, né? Com o fato de ser comparado ao Zico, de usar camisa 10. Eu encarava isso com uma naturalidade muito grande. E eu entrava em campo tentando fazer a minha parte, realmente. Não mudando a minha característica de jogo e tal. E junto a isso, a percepção que eu falo também, tática, é de tentar conhecer o companheiro de ataque o mais rápido possível. Sim. E essa percepção eu sempre tentei usar dentro de campo. Então, não tirando as minhas características, como ele se posicionava, como ele jogava, como ele queria a bola, fosse no fundo, que era uma característica minha também, jogado individual e pro fundo. Em momentos, ele queria no primeiro pau, a bola no segundo. Então, assim, é claro que muitas vezes você não consegue essa conexão. Mas, com o tempo, você acaba aprendendo o posicionamento do companheiro. E é um gênio mesmo, assim. É um gênio, um gênio. Você jogou depois Real Madrid, no tempo Europa. Não, é um gênio, dentro da área, principalmente, era algo extraordinário. Velocidade de raciocínio, né? Eu confesso que eu, em muitas bolas que eu recebia, eu tentava buscar o Romário. E, poxa, legal, porque quando ele parou de jogar, ele reconheceu isso, né? E ele falou que eu fui um dos principais companheiros de ataque dele. Então, isso é um reconhecimento muito legal. Agora, é um gênio. Dentro de campo, dentro da área, principalmente, a questão da tranquilidade, aquela questão do gol crescer. Então, eram duas bolas que eu dava, pelo menos uma ia lá dentro. Então, eu tinha essa tranquilidade também de saber quem estava ao meu lado. Sabe, não... Saber, podia dar pra ele no fundo que ele ia chegar. Exatamente, exatamente. O posicionamento na área dele era muito fantástico. Era um absurdo, né? Era um absurdo. Era um absurdo. A questão da colocação, né? Ele estava sempre no ponto morto. É, é. Ele estava lá esperando, tranquilo. É. É demais. E é legal, porque, pô, foram quase três anos, dois anos e meio ali, entre aquela ida... Ele foi pro Valência, voltou. Ele foi pro Valência, voltou. Dois anos e meio. Pô, é... Nunca, nunca me chamou a atenção dentro de campo. Então, como um... De uma forma mais agressiva ou... Dá uns colachos, assim, né? Não, não. E isso era legal também. Também eu corria pra caramba pra ele, né? Pô, dois caras. Você e depois o Iranildo. Depois o Iranildo, quando chegou... O Iranildo levantava a cabeça e só viu uma máscara. O Iranildo às vezes falava, o Iranildo... Outro lado também, pô. Aquele jeitinho dele, né? Chuchu, chuchu, chuchu. Pô, mas assim, o que ele falou disso do Romário? Pô, só viu o Romário, pô? Só viu o Romário. O Romário dava um cascário ali. Ó, quantas bolas tu botar aqui pra mim? Eu nunca perguntei isso, não, cara. Mas tinha um bichinho ali, tinha um 10% ali. Tinha, né? Não sei, pô. Tavam todas pra ele, todas. Não, mas é engraçado que o Chuchu, pô, o Iranildo, ele me deu muita assistência também. Era um cara extraordinário. Jovem também. Muito bom. Sim, tinha uma visão de jogo tremenda. Tchau, tchau.